Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês um tutorial de como rodar o seu GTA V no seu PC fraco ou no seu notebook, galera, hoje é um tutorial de como rodar em qualquer computador, tanto faz se é médio, se é ruim, se é não é bom, você vai rodar em qualquer lugar no seu GTA V, galera, e pra comprovar esse vídeo aqui, pra esse vídeo, mano, você não vê que é fake, tá ligado? Eu trouxe aqui o notebook do meu pai, que ele, mano, é um notebook... Ai, não, botei minha cara aqui, ele é um notebook Windows 10 que tem i5, ele não tem placa de vídeo, não tem nada, ele é um computador que... Ele até tá muito lento, tem que formatar ele, porque ele tá lento demais, galera, um notebook bem ruinzinho, processador até que é bom, mas não tem placa de vídeo, que faz os jogos rodarem bem, são as placas de vídeo com processador legal, cara, esse aqui não tem nada. E antes da gente começar, já deixa o seu likezão, é muito importante deixar o seu gostei no vídeo, é de graça, ajuda muito o canal. Bom, galera, já estamos aqui no computador, vocês estão vendo eu mexendo nele aqui, pra comprovar tudo pra vocês, eu vou mostrar primeiro essa parte de segurança aqui no Windows 10, dá pra ver que é um Windows 10, versão 64 bits em português. Ele é um Intel Core i5-4210U, CPU de 1.70 GBH. Esse processador, apesar de ser um i5, ele é muito ruim, galera, ele é muito fraquinho. Ele tem 8 GB de RAM, deve ter o quê? 500 GB de HD, 1 TB de HD, não sei, mas o HD não importa, o que importa é a RAM, o processador e a placa de vídeo. Dá pra ver, mano, que o processador já não vai aguentar. Então vamos aqui no DX Dialog do DirectX, dá pra ver que ele é um DirectX 12, temos aqui a memória utilizada, o processador novamente, Samsung Electronics. Então estamos no Windows 10 Home Single ainda, no Windows 10 nem é tão bom essa versão, mas enfim. Aqui dá pra ver que não tem placa de vídeo, ele é uma Intel HD Graphics Family, Intel Corporations, tal, não tem placa de vídeo, tá? Isso aqui que aparece seria uma placa de vídeo interna, que não é boa, não é dedicada a games, é nada, não tem placa na verdade. Eu vou fazer essa máquina rodar o seu GTA V, você tá duvidando? Duvida. A Vermedia aqui é onde eu tô gravando, que é o Audio Speakers Real Tech, então beleza, tá tudo aí. Pra você fazer o seu GTA V rodar, basta você baixar o Vortex, galera, que é um aplicativo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O primeiro link você clica e baixa o Vortex. Eu vou explicar pra vocês como tudo funciona, porque eu fiz um vídeo falando como instala o GTA V no Android, joga o GTA V no Android, e muita gente fala, é, mas o Beloto não explicou tudo. Galera, era um negócio que, né, enfim, mas eu vou explicar, já que precisa de tanto assim, de uma explicação tão grande assim pra entender. É o seguinte, o Vortex é um aplicativo gratuito, ele pesa 50 MB no computador, tem pra Android, tem pra vários dispositivos, mas aqui no computador ele pesa 50 MB e ele é de graça sim, porque você não paga nada pra baixar, inclusive o link está aqui na descrição. Porém, pra você jogar os games é o seguinte, ele funciona numa plataforma... Olha quantos games, mano, dá pra você jogar. Ele funciona numa plataforma que se chama Cloud Gaming, ou seja, você joga os jogos na nuvem. É que é o futuro, o futuro hoje é o Cloud Gaming. Olha que muito louco, tem o Tomb Raider, Doom, Fortnite, Tomb Raider, No Man's Sky, mano, todos. Os GTA V que a gente vai rodar, mano, tudo isso aqui você pode jogar, Fallout 4, vários games, mano. PES 2018, Farm Simulator, PES 2018, tudo, galera, tudo você pode jogar aqui no Vortex. Isso você pode, com a mesma conta, você joga no seu Android, você joga no seu celular, você joga no PC, é só baixar o aplicativo e logar na tua conta, você cria uma conta, você faz essa multiplataforma, né, porque você fica criando várias contas pra cada plataforma. Então, vamos aqui abrir o GTA V, já tá até como um jogo favorito, e vamos fazer ele rodar aqui nesse PC muito ruim, muito fraco, galera, só que é o seguinte, pra você rodar o game, o Vortex, ele é gratuito pra baixar, porém, pra você jogar os games, você paga uma assinatura de R$33,00. Ai, meu Deus, é pago, é pago, ai meu Deus, deslike, eu vou sair do vídeo, é clickbait, ah, 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 ah. Não, galera, presta atenção, qual o jogo no Planeta Terra, um jogo de Play 4, Xbox One, PC, que ele não, que ele é grátis? Onde o GTA V é grátis? Onde você encontra pra baixar o grátis? Pirata, né? Mas não tô ensinando pirataria aqui, é um método legal. Ah, mas R$33,00 é muito caro. Mano, se você acha R$33,00 muito caro, velho, Cara, não é possível, R$33,00, você não compra nenhum jogo, R$33,00 você paga por mês e pode jogar todos esses jogos, todos. Você assina, coloca o cartão de crédito, e isso não faça sem a atualização dos pais, se você for menor de idade. E mano, você paga R$33,00 e você pode jogar à vontade, e aí vai renovando por mês, só que alguns games você tem que ter ele comprado na Steam, tipo o GTA, cadê ele? Você tem aqui, ó, Steam Recarriage, tá escrito, licença requerida. Por exemplo, Team Fortress não precisa, League of Legends não precisa, esse aqui não precisa, vários games não precisa, tá? Você ter a licença de ter comprado na Steam, vários aqui, ó, Included, Fallout não precisa, Snow não precisa, Soccer Man, nenhum, ó, vários aqui, ó, Batman não precisa, Você só paga assinatura e joga. Já alguns games como o GTA 5 você paga assinatura e tem que ter o game comprado, como é que você vai rodar o negócio na Steam? Então vamos lá, vamos dar play aqui, é só dar play. Bom galera, vamos dar play de novo aqui, eu tive que trocar a câmera, vocês estão vendo aqui agora outra câmera. E esse computador é tão ruim que ele não conseguiu mais deixar eu gravar aqui a parada, mano, tava gravando a tela bonitinho. Beleza, logou aqui na Steam, só você colocar a senha, o usuário da Steam, ele já reconhece e já abre teu jogo, galera, olha que da hora. Então, estamos rodando aqui, ele vai iniciar aqui a sessão, aparece todos os meus amigos aqui do lado, funciona tudo direitinho. Estamos rodando um computador podre aqui que não funcionou nem a gravação. Ah lá galera, tá rodando, finalmente consegui fazer esse computador rodar. GTA V aí funcionando, vou rodar o modo história pra vocês verem, andar com o personagem, pegar carro, mostrar tudo certinho. Pra provar que não é fake, estou rodando nessa máquina horrorosa. A placa no mano, eu não acredito nisso, velho. Aê galera, agora sim o GTA V está rodando, tô aqui na casa do Franklin, então eu vou sair pra mostrar aqui as coisas pra vocês. Dá pra ver que a resposta do Vortex, ela é imediata e eu tô rodando esse computador que mano, lixoso galera, horroroso. Está aqui rodando pra vocês, deixa eu ignorar essa ligação aqui do Simeon. Está aqui rodando galera, olha que muito louco mano. Cara, computadorzinho nada a ver rodando. E eu vi muita gente reclamando, ah mas com 33 reais é muito caro, eu todo mês eu junto pra comprar um PC Gamer. Galera, com 33 reais por mês você não junta pra comprar um PC Gamer. Porque um PC Gamer no mínimo custa 2 mil reais pra rodar o GTA V, tá? Muita gente comentando muita besteira, muita coisa cara, na moral velho. Vale muito a pena, principalmente se você tá viajando, se você tem um computador mais ou menos e quer jogar o GTA V numa boa e tal. Você paga, aí velho, você joga com os jogos que você quiser, você joga à vontade aqui e funciona numa boa. A única coisa que precisa é de uma conexão de internet ok. Eu tô jogando aqui no Wi-Fi, dá pra ver que não tem nenhum cabo no notebook aqui conectado. Ele tá no Wi-Fi e a resposta ela é imediata galera. O jogo é muito bom, funciona perfeitamente. Então eu vou roubar um carro aqui e fazer alguma coisa interessante. Pra mostrar pra vocês, funciona o GTA Online, funciona todas as opções, como se estivesse mesmo rodando o GTA V no PC. A diferença é que a gente tá rodando no PC, só que é Cloud Gaming, ou seja, a gente tá rodando um jogo que tá rodando numa outra máquina e um servidor em outro lugar, né? E ele mostra pra gente um espelhamento de imagem e ele entende os comandos nossos que a gente tá fazendo aqui. Então é como se a gente estivesse jogando, só que quem tá rodando é um servidor. Muito louco isso, né galera? Então a gente consegue rodar. É bem divertido. Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, uma missão. Cara, funciona perfeito, velho. Funciona, eu vou servir pra vocês no Android. É uma coisa que é absurda, cara, essa tecnologia, cara. Com Wi-Fi ainda, Wi-Fi. Eu tenho Wi-Fi 5GB e 2GB. Tá rodando 2GB que é o mais fraco, esse computador não reconhece 5GB, velho. Nossa, é um iPod, velho. Então vamos ali na loja de NamuNation pra gente comprar. Se inscreve no canal também. Aqui tem dois vídeos por dia no BelotoPlays, galera. Vídeo às 15 e às 19 eu acabei batendo no cara ali, mano. Eita, agora eu não sei se o cara vai querer vender essas coisas pra mim não, né, mano? Então vamos lá. Eu tô aqui com o Franklin, né? Esse save game meu aqui, ele ainda é do começo do jogo. Então vamos pegar aqui uma arma free, alguma coisa aqui. Dá pra gente pegar bastante coisa. Não, não quero personalizar ela, não. Dá pra pegar aqui umas granadas, umas coisas. Não, tá travado ainda. Dá pra pegar o quê? Pistoleira. Beleza. Pegamos. Dá mais pra... Uh! Aí eu gostei, amigão. Ó, a roda de arma funciona perfeito, galera. A roda de arma aqui, ó. Vou pegar aqui a arminha. Vai, pega aí, filho. Por que que não quer pegar? Aê! Eu não posso pegar arma aqui dentro, mano. É proibido entrar com armas aqui. Então... Oito, meu carro tá aqui ainda. Vamos lá, galera. Ó, ó que louco, mano. Ó lá. Ó a arma, velho. Ó quanta coisa legal, mano. Que da hora, velho. Funciona perfeito, mano. Então eu vou dar uns pipoco em alguém aqui, fazer um carro, chamar a polícia. Porque GTA tem que ter polícia, né, mano? Não tem jeito, né, velho? Jogando com gráfico bom. O gráfico tá bom, cara. Não tá ruim. Com PC ruim, esse gráfico aqui tá muito bom, cara. Até. Vamos pegar aqui, ó. Pegamos o taxista. Vamos lá. Cadê a polícia, mano? Cadê a polícia? Deixa eu trocar de arma aqui. Pegar essa... Não sei qual que é essa aqui. Mas vambora. Ó a viatura vindo. Eu vou pegar essa viatura que tá vindo, mano. A viatura tá descendo aqui. E vamos pro caos aqui, mano. O que a gente tá fazendo aqui. Saiu dois, mano. Saiu dois policiais. Pegou, 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 pegou. Vambora. Pega a viatura. Três... Tiramos o cara ali dentro. Beleza, mano. Pegamos três estrelas aqui já. Então bora dar aquela fuga marotébix. Porque tá rodando muito bem, galera. O link tá na descrição. Não caia nessa aqui. Ah, mas não presta. Não sei o quê. Mano, é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Ó a Blitz aí, velho. Vamos fugir da Blitz. É bom pra quem tá viajando. Pra quem não tem PC. Pra quem quer jogar. Pra quem quer jogar, mano. Tá aqui, cara. O Vortex roda tudo. Não só a GTA. Então vamos tentar fugir da polícia aqui. Vamos entrar no estacionamento bolado. Aí... Bati. Já era, mano. Que isso? Fui pro hospital. Vê se não vale a pena, mano. Olha como tá rodando, velho. 33 conto, mano. Caraca, mano. Tá muito louco, velho. Rodem tudo. Então, galera. Deixa o seu like. Desculpa esse final aqui rodando o GTA com essa câmera. Porque o computador é tão horroroso que ele não funcionou aqui do jeito que eu tava gravando no começo do vídeo. Fechou? Deixa o seu like. Comenta suas dúvidas sobre o Vortex. Tudo que você quiser comentar. Comenta aí que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. É muito importante. Se inscreve no canal pra mais conteúdos como... Eita, ó. Peguei aqui a A12, mano. Peguei a A12 do policial, velho. Isso é louro, mano. Olha que louco. Funciona aqui até a aba de trocar de personagem. Só que eu não vou trocar porque não tá liberado ainda o Michael e tudo mais. Olha lá. Vem que vem na A12 aqui, ó. O GTA Online aqui que eu mostrei pra vocês no Android. Funciona aqui também. Tudo certinho, mano. Olha que louco, velho. Então eu vou ficando por aqui. Peloto vazando. Falou.